Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco e esse é mais um Diário de Obra. Eu já mostrei diversos cômodos dessa casa, mas esse com certeza eu não mostrei para vocês. Esse é meu espaço gourmet. Eu não mostrei ele porque a cereja do bolo era essa. Embora não esteja tudo pronto ainda, mas essa ardósia que eu instalei em escama de peixe, que eu acho que virou entre os meses passados que eu tive de obras, que vocês viram aqui no meu Instagram, virou uma marca registrada. Eu gosto muito de elementos que remetem a esse apelo por natureza e principalmente identidade, que é algo que eu falo sempre aqui. Essa é a minha identidade. E esse espaço gourmet está incrustado na casa com esse skyline atrás, que skyline é um termo técnico da arquitetura que a gente fala que é o perfil, é o desenho que se forma na paisagem. E essa escama de peixe ajudou a criar essa atmosfera também. Eu usei acabamentos de altíssima tecnologia e de última geração, como eu já contei em outros vídeos aqui. Mas a escolha pela ardósia foi algo que eu queria trazer esse ponto, esse ponto diferente da arquitetura. Dentre todos os acabamentos da minha casa, este é o mais barato. O mais barato financeiramente falando. Mas a aplicação que eu dei nele, filetando ele em lajotinhas de 7 centímetros de tamanho por 21 de largura, fez criar essa atmosfera. Nós estávamos acostumados a ver a casa dos nossos pais, avós e de alguns conhecidos dos anos 90, a terem aqueles pisos retangulares de ardósia, que passava aquela cera por cima e criava aquela atmosfera típica dos anos 90. Muitas casas hoje, que eu me deparo em reformas, possuem essa ardósia ainda colocada. Só que eu quis criar uma outra roupagem, um lifting na ardósia, aplicando ela de uma maneira totalmente diferente e num tamanho totalmente diferente, que eu dimensionei junto com a marmoraria, que eu ajudei aqui a escolher para fazer toda essa composição. E aqui a gente revestiu tudo. Paredes, totalmente, todos os ângulos, criando essa caixa, essa cápsula, que lá no fundo vai ficar a minha churrasqueira, a minha bancada de cozinha e a minha mesa central para os meus convidados. Toda essa atmosfera criada aqui foi tudo pensando na minha personalidade. Claro, também na personalidade do Pedro, meu noivo, que também é muito próxima da minha. Por isso que nós estamos juntos há tanto tempo. Mas criar esse ponto escuro dentro dessa cápsula, dentro dessa casa, exigiu um superprojeto. Um superprojeto por quê? Eu precisava de iluminação, eu precisava de entrada de iluminação natural, senão ia ficar um ambiente opressor. E principalmente o ambiente de festa, de alegria, em que as pessoas vão estar comemorando alguma coisa aqui, ou simplesmente eu recebendo elas em casa, comemorando a visita delas aqui, precisava ser um ambiente iluminado e também um ambiente alegre. Ao invés de ser alegre por cores, eu fiz alegre nas texturas. E principalmente no aconchego que esse tom escuro deu. E essa forma, que cada elemento é totalmente diferente do outro, isso criou essa individualidade, essa personalidade. Nenhuma lajota ali atrás é idêntica à outra, porque são pedras naturais. Então cada uma tem a sua imperfeição, que é o que dá personalidade a cada elemento colocado ali. Então são milhares de ardósias colocadas na parede. E cada uma delas tem um desenho diferente. E isso cria uma individualidade maravilhosa para todo esse espaço. E agora esse canteiro de obra vai criando forma, vai criando corpo, saiu do chão, foi para as paredes, para o telhado, agora já foi para o paisagismo e agora está nos finalmente. E esse diário de obra vai quase chegando ao fim, mas a gente tem um caminho longo ainda pela frente, que é a parte de projeto de interiores. Eu costumo dizer que essa fase de acabamentos e finalização é a fase mais gostosa para o cliente, porque ele consegue ter mais palpável como a casa dele vai ficar lá na frente. Não só paredes de tijolos ou reboco, e sim como ela vai se comportar através da identidade que o cliente quis dar e principalmente da individualidade que o cliente quis fazer para aquilo. Essa é a minha personalidade. Espero que a sua casa também tenha a sua personalidade. E se ela não tiver, busque um profissional. Tenho certeza que o profissional correto vai fazer a escolha perfeita para você. Que pode ser essa, ou qualquer outra ideia. Mas pense sempre de individualidade e pense sempre em você ter algo exclusivo para você dentro do seu ser nas paredes e o ser na sua própria casa. Espero que vocês tenham gostado, curtem, compartilhem e até o próximo vídeo. Tchau.